Segundo jogo, Rio Branco e Andirá. Ednei chuta forte e Edvandro defende parcialmente e vai para escanteio. O Lã responde com esse chute forte que o goleiro desvia para escanteio. Araújo chuta forte e leva perigo. Diego Silva toca para Nilton Goiano que dentro da área se vira e toca por cima do goleiro para fazer. Rio Branco um, Andirá zero. E o Lisbeu recebe na área, tira do goleiro, a bola vai na trave e na volta. Fica nas mãos do goleiro Alenca Baú. Nilton Goiano é lançado na área e sofre falta do goleiro Edvandro que recebe cartão amarelo. O árbitro marca a pênalti. Quem vai para a cobrança é o próprio Nilton Goiano. Ele bate com perfeição e amplia, fazendo 2 a 0 o Rio Branco. Aí diz uma gracinha na comemoração. Os jogadores do Andirá vão para cima dele. O atacante estrelado não quer briga. Tenta sair. Mas na hora de bater o centro, o árbitro vai lá e mostra cartão amarelo para Nilton Goiano e também para a Ulan. Ednei bate a falta direto e acerta o ângulo do goleiro Edvandro. Rio Branco três, Andirá zero. Vem o segundo tempo. Charu bate a falta. A bola vai na trave e na sobra. Cleí chega batendo e Edvandro segura firme. Paulinho Pitbull faz o lançamento para Cleí, que só tira do goleiro e manda para a rede. Rio Branco quatro, Andirá zero. O Andirá vai para o ataque. Eduardo é lançado pela direita. Chuta cruzado e diminui. Quatro a um. Cruzamento para a área. Cleí escora para Ismael, que chuta a rasteira e amplia. Rio Branco cinco, Andirá um. Agora Marquinhos Costa, quem faz a jogada na frente da área e acerta um belo chute, marcando um golaço. Rio Branco cinco, Andirá dois. Cleí faz o lançamento para Radames, que chuta para a defesa de Edvandro. Ednei vai levando e sofre falta na área. O árbitro marca mais um pênalti. O próprio Ednei vai para a cobrança. Bate e faz Rio Branco meia dúzia. Andirá dois. E aí Ismael recebe na frente da área. Gira para marcar mais um. Rio Branco sete. Andirá dois. Foi o placar final do jogo. Essa é boa. A equipe via tendo os bons resultados, acendiu o empate. E hoje tentamos aí, primeiro jogo aí, para se adaptar com a equipe. Foi bom. Tivemos bastante chance de gol para fazer o placar elástico. Mas humildade, botar os pezinhos no chão agora, terça-feira de novo aí, para tentar chegar à liderança. O Rio Branco foi superior em todos os momentos. A gente conseguiu ter uma reação, mas não deu certo, né, cara? Agora é trabalhar. Não adianta abaixar a cabeça, porque tem mais jogos pela frente. E a gente tem que ganhar esses jogos. Não importa de qual maneira. Consertar todos os erros. E jogar. Temos que jogar. Esquecer várias coisas. A gente estava saindo aí com empate, mas com sentimento de derrota, né? Porque gol, você sabe, no final de uma partida, né? Quando se constrói um placar até elástico. Sabe que é difícil. Mas nos atentamos a isso, aos detalhes de final de partida. Hoje fizemos um bom placar no primeiro tempo. Conseguimos manter e até ampliar no segundo, o que foi importante. E o Ismael? Está sendo o Ismael artilheiro esse ano? Pois é. Glória a Deus por isso, né? Deus vem abençoando aí a gente. O professor dá uma liberdade para, de vez em quando, a gente chegar à frente. Lógico, o primeiro papel é marcar. Mas quando aparece o contra-ataque ali, né? E graças a Deus eu estou chegando à frente. E Deus vem abençoando aí, fazendo alguns golzinhos, que é importante.